Fala galera do Youtube, eu sou Maria Delphi e estou aqui hoje para mais um vlog Não, 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 pera, vlog? Não, não é vlog não gente, é mine É isso mesmo, está começando como vlog, mas é mine Eu vi esse vídeo no canal de um Youtuber e eu falei assim, ah, por que eu não vou fazer no meu né? Eu achei muito, muito incrível a ideia e eu decidi fazer no meu também Bom, vou entrar no sobrevivência e tudo que eu comer eu vou ter que comer na vida real E a minha missão é fazer um escudo de diamante É achar diamante e ficar full diamante Aí então, nesse período, tudo que eu comer eu vou ter que comer na vida real Bom, você tem que tomar cuidado com as coisas que eu vou comer Porque não é tudo que eu tenho em casa E por exemplo, carne de ovelha Não, não come ovelha, né? Não, não come no mine, eu já não como na vida real Não vou comer no mine também E então é isso, bora, bora jogar? Bora jogar e ver o que eu vou comer? Bom, bom, bom Ah, calma aí, calma aí, calma aí Já estava me esquecendo Se você é novo, se inscreve aí no meu canal Ativa o sininho Deixa um comentário pra mim de fazer parte dessa família Já é em 110 mil inscritos A gente está crescendo muito rápido Então vem fazer parte, deixa o like e bora Porque esse vídeo está muito, muito, muito gostoso Então hoje aqui no Minecraft Tudo que eu comer eu vou comer na vida real Já vou começar aqui meu sobrevivência A minha... Olha, já tem bastante coisa aqui Ah, mas só tem cavalo Ah, tem umas vaquinhas ali Tá Vou começar a pegar o básico, né Que é pegar madeira Gente, já tem uma caverna aqui Nossa, eu nasci num lugar muito, muito bom Vou pegar bastante madeira Porque eu vou precisar De muita madeira E vou pegar itens... Eu já vi ferro ali Vou fazer itens de ferro E sobrevivência normal Depois que eu já tiver um abrigo Eu já tiver bastante madeira Eu vou ir atrás do diamante E... Porque se eu for atrás do diamante agora já É... Se eu for atrás do diamante agora Eu nem vou sentir fome Tipo, eu só vou comer uma coisinha só E já foi Sabe o que eu vou... Eu quero ver se eu acho maçã Maçã Porque maçã é uma comida fácil, né Se eu estiver com fome aqui E eu já tenho maçã na vida real Vou caçar maçã aqui Vamos caçar maçã Ai, não Tá difícil, tá difícil Tô duro que só tem um... Bom, vou tentar Ó, vou falar aqui pra vocês Eu não comi Eu não fiz nada Só pra fazer esse vlog Então eu vou sair correndo Eu vou ficar com fome Bem mais rápido Só pra comer nesse vídeo aqui Só pra comer mais, né Então eu vou... Tudo que der pra fazer Eu vou fazer correndo E vai ser assim, né Já vou cortar umas pedras aqui E... Bora construir o abrigo E pegar comida Eu não consegui achar maçã ainda Mas eu não vou desistir da maçã Fazer a fornalha E buscar carvão Já consegui aqui Fazer algumas coisas Tô fazendo muito rápido Porque já tem tudo... Olha só Já tá tudo muito fácil Então... Tá muito rápido Muito fácil que eu falo ferro Aqui nessa nova versão 1.17 Tá muito fácil achar ferro Agora carvão Que eu queria primeiro Eu não acho, né Olha só Eu tô falando Que tá muito fácil achar ferro É de ferro Eu não vou ter que me preocupar Agora carvão Cadê carvãozinho? Carvãozinho Bora, bora, bora Deixa eu subir aqui Carvão, ó Sabe o que eu falei? Só tomar cuidado Pra não... Não ter nenhum monstro ali Perder vida E bora Eu não sobrevivei Só quero ficar com fome Vou sair correndo aqui Pra ficar com fome Ai, eu tenho que achar uma maçã logo Eu caí num buraco, gente Olha só a minha vida Será que vai dropar agora uma maçãzinha? Eu acho que... Eu acho que veio Eu acho que veio Vem, 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 vem Nossa Ainda bem Tá Essa vai ser a primeira comida, então Que eu vou comer Uma maçã Hummm Bom Voltei, voltei, voltei Voltei Eu deixei a câmera aqui na maçã, certo? E a primeira comida que eu comi no Maio foi Maçãzinha, gente Eu não sou boa de maçã, tá? Não é minha fruta preferida Eu amo banana Mas maçã não é pra mim, não E eu tenho uma novidade aqui pra vocês Tudo que eu comer O Kinkas vai comer também Você não sabe quem é o Kinkas? Então assiste esse vídeo Você vai saber quem é o Kinkas Tá, bora lá Eu vou cortar a maçã aqui Ih, não tô muito vendo maçã, né? Mas tem que comer Promessa é dívida? Bom Eu nunca saquei já pedindo Pera aí Vou dar um pedaço pra ele também Vem Vem Sobe Toca aqui Vem Vem aí Maçã, check Bom A minha vida não aumentou muito, não Eu vou Fazer O que eu faço aqui? Eu tenho que comer mais coisas Vou pegar a boia Eu já consegui fazer a fornalha Eu já consegui pegar bastante pedra Deixa eu pegar a craft aqui E eu vou fazer Vou pegar o boi Peguei aqui É carne de boi Carne de boi Vamos, vamos, vamos Vamos que Preciso de comida E é a única coisa que tem aqui Já deu duas Eu vou pegar Pelo menos umas quatro E é isso Vamos tentar sobreviver Mais quatro Acho que tá bom, né? Acho que tá bom de carne Tá bom, tá bom, tá bom Vou fazer um Vou pegar mais uma Minha ovelha Já dá pra fazer a cama Com a ovelha Uma ovelha Falta mais Deixa eu ver se eu acho mais uma ovelha Ali Ali tem mais ovelhas Não posso perder a minha craft Vai, 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 vai Porque eu tô com fome E minha vida tá curta Tá de... Tá no meio... Metade do dia ainda Mais uma branca Isso Aí eu já vou conseguir fazer a minha cama Aí, aí Bora Agora eu vou voltar lá pra minha craft Bom, ó Eu tenho carne Essa daqui eu não vou comer Porque eu não gosto dessa carne Que é de ovelha Então eu não tenho Ah, tem um ovo aqui E... E é isso aí Vou comer Mal minha vida Nossa, eu caí muito no buraco Vamos comer então Carne De Boi Hum Agora sim Agora sim, hein Agora eu vou comer na vida real também Ó Até... Já até sentei aqui Na mesa Vou comer um pedaço de carne Aqui vou mostrar pra vocês Aqui, ó Um pedaço de carne de boi, tá, gente? Boi Tá vendo? Hum Até o Kinkas quer Não, Kinkas Você não pode comer isso Kinkas não pode comer Tá certo? Tá certo? Hum 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 Comer um pedaço inteiro, né? Porque eu comi a carne inteira Hum Hum Comer tudo Hum Carne é bom Comer mais carne no jogo Hum Será que eu vou precisar comer mais comida ainda? Acho que eu tô ficando cheia Agora eu vou em busca de mais ferro pra mim me equipar e começar a cavar, né? Porque se escurecer e não tiver abrigo nem nada É, vai ser ruim, vai ser ruim É, vai ser ruim, vai ser ruim Deixa eu ver se eu acho mais Aqui tá cheio de, de mini buraco Então tem que tomar muito cuidado Ah, uma vila! Nossa, não acredito Ah, eu tô com muita sorte Mas primeiro deixa eu achar uns, uns ferro aqui Que, aí eu vou pra vila explorar ou já vou pra vila agora? Ah, vamos pra vila, né? Depois eu já vou pra vila e vou fazer um abrigo na vila Verdade, verdade Aí eu venho explorar Ah, eu tô ficando com fome Mas eu tenho mais carne aqui Falei que eu ia fazer coisa pra correr Pra ficar com fome de verdade Ah! Tô falando que aqui tá cheio de buraco? Olha só Será que aqui tem... Será que aqui tem... Olha só, eu tô falando Tem ferro O tanto de buraco foi num buraco desse que eu caí Calma, eu tenho que ir com muito cuidado Ó, ó Aparentemente não tem Deixa eu ir lá pra vila, depois eu volto aqui Ai, eu já... Vou pegar trigo Fazer pão Fazer pão Fazer pão Fazer pão Fazer pão Porque se a carne acabar eu tenho pão, né? Eu quero comer pão na vida real também Bora, bora, bora Acho que já é o suficiente, né? Isso daqui Tá escurecendo Acho que eu vou dormir Antes de... Deixa eu... Vamos explorar Ah, cama aqui Ó, se eu ver já tá dormindo já? Será que eu acho algum diamante? Alguma coisa aqui? Hum... Não, nada aqui Essas vilas já foram melhores, hein? Nossa, quanta... Quanta vaca Nem precisei Se eu sou... Ai, tá ficando de noite Tá ficando de noite O que que eu faço? O que que eu faço? Acho que eu vou dormir Vou fazer minha cama e vou dormir Pegar... Ah, cenoura Já sim, gente Eu vou comer cenoura Beterrada, hein? Ai, batata Batata Não, friga, não quero Eu tô... Vou me botar o fado de comida Ai, tem que... Eu tenho que me proteger Vou dormir porque eu não fiz a armadura ainda Eu não tenho fé o suficiente Então deixa eu entrar aqui Então deixa eu entrar aqui Nossa, os seus villagers Deixa eu dormir Obrigada Obrigada Olha quanta maçã Nossa, e quanto pão Vou pegar tudo Vou pegar e vou dormir Não, eu vou dormir que... Já... Eu vou comer uma cenoura agora Hum... Gente, eu não almocei E nem tomei café da tarde Só pra fazer esse vídeo Já são seis horas Então eu tô com muita fome Igual eu tô no Minecraft Tô com fome aqui também E eu comi uma cenourinha agora, hein? Então, bora pra cenoura Eu não sou muito fã de cenoura Não sou Mas tem que comer, né? Ai, tem que comer Quer dizer, eu sou fã de cenoura cozida Mas assim, cru Igual no Minecraft, não Então eu vou lavar Pera aí Bora lá Comer Cenoura Cenoura é cru Hum... Quer dizer É gostoso de cenoura, gente Mas eu gosto de cozida Hum... Não é ruim, ó Parece uma fruta Mas eu vou procurar outra coisa pra comer Não vou comer mais cenoura lá no Minecraft, não O Kim não vai comer também Ele ama cenoura Gente, se tem alguém que gosta de cenoura É o Kinkas Então, vou mostrar pra vocês Espera aí Kinkas, senta Comprimenta Você quer uma cenoura? Late Late Não Kinkas Vem aqui Vem Senta Late Late Isso Deita Come a cenoura, hein Ele adora cenoura, gente E aí? Maria e Kinkas comeu cenoura? Check Dormi E eu dormi aqui na cama do village E vou explorar E vou voltar a explorar E a minha missão aqui é ficar full diamante, né? Vai demorar Vai demorar Eu já comi pôr, maçã É... Cenoura E carne O que será que eu vou precisar comer mais? Isso! Ufa! Que susto! Eu vou... O que será que eu vou precisar comer mais pra ficar full diamante, hein? Ai, sem querer eu caí em outro buraco aqui E olha só a minha fome e a minha vida Que eu tava minerando Então, agora Deixa eu ver o que eu vou comer Tem batata Não, eu vou comer pão Será que eu já comi pão? Eu não vou comer pão ainda Eu vou comer um pão Vou comer um pão Vou comer um pão Vou comer um pão Vou dar duas mordidas no pão Porque... Ai, ó Ai, comi Recuperada E bora Que já tá ficando de noite Deixa eu achar Ai, a minha craft E a minha fornalha com ferro tá aqui Hum... E tem um creeper Ai, um esqueleto Não, calma Ali Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os dois eu não aguento não Já sei Vou fazer explodir Ai Não, não deu certo Ai, agora foi Foi Pronto Ai Não, outro Não, não, não Eu vou ter que voltar Eu vou dormir E vou voltar aqui de dia Porque todos os meus ferros Com meus equipamentos Tá tudo lá Voltei Agora Eu comi outro Eu comi Pão, né Porque lá no mercado Dos Capão Que a gente ia pão em casa Olha um pão, mano Um pão Pão francês Normal, simples Hum... Como tem recheio, né Bem pequeno Tem uns recheio, né Mano de ouro Uns pãozinhos Hum... Hum... Eu amo pão francês Não falem de boca cheia Mas é isso aí Eu amo pão francês Eu não vou dar pro Quincas Porque ele não pode comer pão Fruta ele pode Fruta, legume Mais pão não Eu vou dar Só uma pontinha pra ele Não vai morrer Vem Hum... Tchau Já fiz o meu cantinho de mineração Já tá de noite A gente enche de tocha aqui Pra não espalhar Inclusive eu vou fazer mais tocha Fiz todas as tochas que der Que eu vou sair espalhando tocha Pra não espalhar nenhum bicho aqui E vou sair cavando Até encher diamante Já tô Full ferro, ó Toda de ferro Já tem espada de ferro Uma picareta de ferro Bom Pronta pra minerar de noite, né E protegida E eu tô com fome Então agora eu vou comer Batata Batata Vamos comer uma batata Eu tô com fome E começar a minerar Voltei E pra finalizar, né Comi uma batatinha Comi uma batata lá, né Uma batata Então Levamos Batata Batata assada Cozida Hum... Eu já tô ficando com fome De novo Olha só Eu já tô na camada Dezesseis E eu desci aqui Aqui é exatamente Camada dezesseis Eu já comecei a minerar Eu minerei muito E vou começar a fazer Um buraco aqui E eu quero muito Achar diamante Ai... Pra você achar diamante Tem que ser da dezesseis Pra baixo Então eu vou mirar Na dezesseis, né Já Eu não vou comer Por enquanto Não, dezesseis Pra baixo Não tem Pra frente Vamos indo Tomara que eu dê sorte Já faz muito Não acredito Faz muito Muito tempo Que eu tô aqui Tanto é que Minha fome Ó É que eu tô Eu não tô correndo Eu achei diamante Ah Nossa Eu achei muito diamante Muito diamante Muito Muito diamante Muito diamante Nossa Eu vou subir lá em cima Pra ver o que dá pra fazer Com esse diamante E bora E bora E bora Que aí eu vou comer Provavelmente vai ser a última coisa Que eu vou comer Ai que legal Que legal Que eu não vou mais Ai um zumbi A não ser que um zumbi Aqui não Zumbi aqui não Sai Ó Tem ouro aqui Deixa eu ver Eu fui iluminando meu caminho Com Com Tocha É aqui Aqui Ai Pra vocês verem Como que eu andei Desci um monte Cadê Ó o zumbi Sai daqui zumbi Cadê Um pernão Não perdi nada Ó Já tá até de dia Pra vocês terem noção Que eu comecei Tava de noite Sai daqui Sai Deixa eu Ficar full diamante Nossa Eu consegui Sete diamante Sete diamante Dá pra fazer Eu vou fazer uma espada Vou fazer uma espada Dá pra fazer uma espada Espada Aqui Mas dá pra fazer Dá pra fazer bota Vou fazer uma bota E sobrou um Bom galera Eu acho que vai demorar muito Se eu for ficar full diamante mesmo Eu vou comer agora O que que eu vou comer Eu vou comer um de cada Que eu tô com fome Então Eu vou comer Eu vou dar uma cenoura Uma carne Uma cenoura E E uma carne Já comi batata Eu comi pão Eu comi tudo E consegui achar diamante Eu tive que comer bastante coisa Ah Vou dar pra fazer mais uma pá Ó Consegui bastante coisa de diamante E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bom Consegui Fazer meus dois desafios Fiquei full diamante E comi tudo O que eu comi do mais Eu tentei comer Mais do que eu tinha em casa Pra dar certo E agora eu vou finalizar esse vídeo Comendo né Eu tô com fome Gostei muito desse vídeo Pede parte 2 Pra mim Por favor 5 mil likes Eu faço parte 2 E é isso Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo